Segunda-feira é dia de basquete e tivemos muitas novidades nesta semana. Vamos lá? Damien Lillard para o Milwaukee Bucks foi a notícia mais impactante da última semana. A transação pegou muitos fãs de surpresa, já que Lillard era uma figura icônica e de grande destaque no Portland Trail Blazers. Segue um resumo do trade. Como consequência da troca do Damien Lillard, o Boston Celtics investiu em uma troca para adquirir Chirui Holiday. Em troca do Chirui, os Celtics estão enviando o pivô Robert Williams, o armador Malcolm Brogdon e futuras escolhas de draft. Em entrevista, o GM do Lakers, Rob Pelinka, acredita que na próxima temporada a franquia tem uma escalação que ajudará LeBron James a descansar mais nesta temporada. Com as aquisições em D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Rui Hachimura e cinco novos veteranos, o Lakers parece ter seu elenco mais forte desde 2020. O San Antonio Spurs anunciou que a equipe dispensou Reggie Bullock. Bullock foi adquirido pelos Spurs em julho como parte de um acordo tripartido que enviou Grant Williams de Boston para Dallas. Com isto, o jogador se torna um agente livre. De acordo com o Kyrie Irving, a próxima temporada do Dallas promete. Os Dallas não estavam prontos para competir na temporada passada porque não estavam saudáveis. Tanto Kyrie quanto Luka lutaram contra lesões, e nos primeiros 18 jogos da dupla de titulares, Doncic e Irving dividiram a quadra apenas nove vezes. A NBA está sempre em constante movimento, com trocas, dispensas e parcerias promissoras moldando o futuro da liga. Os fãs estão ansiosos para ver como essas mudanças afetarão suas equipes e jogadores favoritos na próxima temporada. Fique ligado para mais atualizações e novidades emocionantes no mundo do basquete, inscrevendo-se no nosso canal no Youtube. Não perca nenhum detalhe do seu esporte favorito.